Qual é o processo de admissão em um mestrado? O processo de admissão do mestrado, ele depende muito da instituição. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, verifique o edital. Existem algumas coisas que são básicas, como, por exemplo, o projeto de pesquisa. Algumas instituições trabalham com a prova, a prova dissertativa. Essa prova dissertativa, ela pode vir logo numa primeira etapa, ou ela pode nem existir, tem outros editais, por exemplo, que só trabalha com a proposta de pesquisa, que é o projeto, o currículo e a entrevista. E o currículo ainda é classificatório, nem eliminatório. O que acaba sendo eliminatório, muitas vezes, é a prova, se for o caso, é o projeto, sem dúvida, e a entrevista. São os três tópicos aí que passa o facão. E aí vem os elementos classificatórios. Como assim os elementos classificatórios? O seu currículo, se você tem artigo publicado, se você é professor, se você tem experiência na área da pesquisa. Então, alguns editais, repito, alguns editais, eles têm esse processo. O que todo edital tem? Projeto. Eu só tenho um programa de mestrado que não exige o projeto, que é o programa de mestrado para professores. Então, tem lá o Profimate, o Profistória, o Prof... Que é um projeto, que é um processo de mestrado específico para quem é professor da rede pública e vai fazer o mestrado pela Universidade Aberta do Brasil. Mas isso não é a regra. A regra é ter o projeto de mestrado como ponto principal. Tem um segundo, que eu não sei se é mais assim, mas há poucos anos atrás era assim, e acho que talvez vale verificar, mas na FEA, a USP, era um vestibular feito pela FUVEST, você passava nesse vestibular e depois você era direcionado para pensar em orientador, em projeto. Mas era muito diferente, era fora do normal, tá? Não é algo comum. Não é. O professor Ivan falou tudo. É o edital. Cada edital privilegia uma coisa. Até falei assim, putz, saiu o edital da EFE, Educação Física da USP, que eu falei para vocês. Ele continua parecido, mas ele tem algumas coisas que são... Lembra que... As duas palavras mágicas, o que é eliminatório e o que é classificatório, lá é eliminatório. Já ter o seu inglês aprovado por uma instituição, então eles dão as instituições externas à escola. Então tem TOEFL, YELTS e outros muitos. Tem, cara, hoje tem um monte de... O FIRST, que é o Cambridge. Então tem vários testes de proficiência, só que você já tem que ir com o certificadinho do ponto necessário. Com validade de dois anos, eu não estou equivocado. Um segundo ponto, que eu acho que esse é o que pega, você tem que ter a carta de anuência do orientador. Ou seja, ele fala assim, eu aceito te orientar. Aí lá na EFE, tem orientadores que seguem regras diferentes. Alguns falam assim, eu tenho uma vaga, eu só vou assinar uma carta. Essa é a parte do ponto de vista legal, tem uma parte legal que é assim, quem tem a carta, compete com ele mesmo. Se ele perder, ele perdeu para ele. Agora, ao mesmo tempo, não abre para pessoas que o orientador não conhece. Essa é a parte ruim do edital. Então você já tem que ter uma relação, uma confiança do orientador para ele assinar essa carta para você. Você não vai chegar, mandar um e-mail e falar assim, professor Gatani, assina uma carta para mim que eu vou escrever um projeto. Você não vai conseguir essa carta, já de aviso de antemão. E aí a parte que as pessoas falam, é panela. Não, não é panela, é envolvimento, porque uma universidade pública, ela quer o seu tempo. E eles testam esse tempo pelo interesse do prospecto de aluno. E a terceira... E aí, deixa eu ver... Aí você tem uma prova escrita, que é eliminatória, e o projeto, que é eliminatório. Quatro itens eliminatórios. Depois disso, é tudo classificatório. Só que o inglês e a assinatura da carta... Mas é por isso que eu falei, nem sempre vale a pena colocar, porque às vezes, se eu colocar, a gente pode colocar no Instagram. Abre o edital. Aí você vai lá, como eu consigo essa carta? Aí eu vou falar agora. Está aberto o edital. Você não consegue essa carta. Existem até casos que, vamos supor, o orientador assina três ou quatro cartas. Conheço dois orientadores que fazem isso. Mas ele coloca três ou quatro cartas dentro das pessoas que ele conhece. Ele tem um grupo de pesquisa com um monte de gente. Ele avisa no grupo. Ó, tem você, você e você para prestar, tem uma vaga. Eu poderia assinar só uma, só que vocês quatro estão atuantes. Então, vocês vão... É meio Big Brother. Vocês vão... Quem tirar mais nota vai entrar. Não é o que eu queria, mas é o que eu tenho de vaga e é assim que funciona. Percebeu? Nos dois casos, o orientador, ele que dá o aval. E aí não tem como você falar assim, já vou prestar o mestrado. E é por isso que dentro do projeto de pesquisa aprovado do TCC Agora Vai, a gente organizou aqui da seguinte maneira. Logo que você entra no curso, você tem o primeiro módulo, que são orientações gerais, com orientações de estudo, de pesquisa. E o segundo módulo aqui, o que eu preciso saber antes de começar o projeto? Então, são oito aulas com procedimentos específicos para você investigar, aprender a investigar, analisar a linha de pesquisa, o currículo, o orientador, o programa de pós-graduação. Então, antes de começar o projeto, a gente pede para você passar por esse módulo, porque esse módulo, ele é fundamental para você começar, começar, então, aqui, começar, então, o projeto de pesquisa, que é o terceiro módulo. Isso daqui é fundamental. Não adianta começar pelo projeto de pesquisa. A maioria das pessoas vira e fala assim, professor, eu preciso de ajuda para o projeto de pesquisa. Mas você já analisou a linha do orientador? Não. Como assim? É a parte mais importante, porque se o seu trabalho não estiver 100% alinhado à proposta do orientador, você não consegue entrar, mesmo que o seu trabalho seja muito, muito bom. Se não estiver alinhado, você não consegue entrar. Então, para isso, tccagoravai.com.br, coloca lá, projeto de mestrado aprovado. Nós vamos fazer todo o possível para poder te ajudar.